Um torneio de robótica vai ser realizado neste fim de semana em Belo Horizonte. Duas escolas de governador Valadares vão participar. Ivan Duarte e Hector Nascimento foram conferidos os robôs desenvolvidos pelos estudantes para a competição. Um, dois, três e contando. Sete cérebros reunidos, pensando juntos. O resultado está aí. É o GEGÉ, um robô feito de Lego e desenvolvido por este grupo de estudantes que tem entre 12 e 15 anos. A engenharia foi produzida com o objetivo de participar do torneio regional de robótica, que acontece neste mês na capital mineira. O processo, até ver o GEGÉ atuando, passou por uma série de etapas. A gente primeiro pensa no que precisa para o nosso robô. Então, a gente define as características dele e aí a gente faz a nossa estratégia, porque a gente precisa de uma estratégia para realizar todas as missões da mesa. E aí, depois que a gente faz a estratégia, faz o robô, a gente pensa nos acessórios para o robô. E os acessórios são desenhados antes e aí a gente coloca eles em prática em Lego e eles são encaixados no robô. E aí a gente vai treinando, faz processos de testes, até chegar no resultado que a gente goste e que esteja pronto para o torneio. O foco é a criação de projetos ligados à energia. São duas frentes de trabalho divididas em quatro categorias. O robô deve ser capaz de cumprir tarefas na mesa de competições e também deve ser apresentada uma solução para algum problema ligado à temática do torneio. Túlio Menezes é assistente de tecnologia dos alunos e explica o que será avaliado na disputa. O projeto de inovação é dado um tema todo ano referente à temporada e os alunos são instigados, incentivados a pesquisar um problema e desenvolver uma solução para resolver esse problema. No design do robô, os alunos são avaliados os seus processos de engenharia, de construção, de programação e de métodos que usaram para construir o robô e definir a estratégia de lançamento da arena. Um dos concorrentes do GG no campeonato está nesta mesa. É o Testa de Ferro. Ops, não tem nada de Testa de Ferro aqui. O nome dele é Pássaro de Ferro e levou 90 dias para ser programado e foi idealizado por alunos desta escola aqui em Governador Valadares. O objetivo é cumprir as 16 missões deste tapete de competição. Para cada missão existem anexos diferentes. Então, uma coisa concreta é que esse robô vai se modificando ao longo da competição para cumprir cada uma das missões. Nós temos aquela missão que é uma televisão, que o robô vai ter que empurrar a televisão para ela ficar em pé e o nódulo de energia, que é um nódulozinho, uma pecinha, vai ficar atrás como se estivesse ligando a televisão pelo nódulo de energia. A Maria Clara está diretamente ligada ao projeto de pesquisa que vai apontar um problema e uma solução para o tema desta edição do torneio. Ela deu uma aula de como ser energeticamente mais econômico e eficaz. O blob tem uma comida favorita, que é a aveia. Então, a gente colocaria nessas bolinhas aqui a aveia e ele ia traçar a melhor rota para chegar até elas, gastando menos de maneira mais rápida. A competição conta com equipes de várias escolas, entre públicas e particulares em todo o estado. As equipes classificadas nesta fase seguem para a disputa nacional.